Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? E melhor aqui, o Dami pros mais chegados no canal E vamos prosseguir então com a série de Resident Evil 4 Modo profissional, olha só Eu até deixei aqui no saving, porque no vídeo passado eu esqueci de salvar durante o vídeo Durante o final do vídeo e mostrar que tava realmente no modo profissional, né? Afinal a gente passou de uma forma bem fácil aquele boss, o Bitores Aroldo Mendes Então vamos nessa, olha só o que nos espera ali na frente, ó Uma bela visão do castelo Cara, o castelo vão ter partes bem difíceis no modo Shotgun E vou falar pra vocês, vai ser complicadinho, mas tudo bem A gente já tá quase lá, mas vai ser bem mais na frente na verdade Nem vai ser tão de cara assim A única parte que eu tô feliz em enfrentar só de Shotgun Vai ser aquela dos noviçadores Que pra mim aquilo ali de TMP foi horrível, meu Horrível Tem que passar das partes correndo pra mim a maior tristeza que existe Mas tudo bem, tá? Estamos fazendo a série aqui na qual estamos usando só Shotguns, tá? Qualquer Shotgun, a gente já tá indo pro castelo já e vai pegar uma nova Shotgun, né? Isso daí é muito bom, eu falei Shotgun três vezes seguidas, né? Isso daí é muito legal também E agora a gente vai usar o olho do Bitores Aroldo Mendes aqui Nessa porta Nessa porta Nessa porteira Vamos lá, tiozão Abra de Sésamo Eu sabia, obrigado Que isso? Apareceu o E ali, como se eu estivesse jogando PC Eu tô jogando PC, mas eu tô com o controle de PS4 Então vamos lá Ah, e essa parte aqui na Shotguns não vai ser difícil não, hein? Nham, 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 nham Nham, nham Tá bom Ô, Ashley, vem aqui, vem Chega mais Vem aqui pra trás de mim Fica aqui nesse cantinho Eu sempre fico com medo da Ashley morrer nessa parte, velho Tá, beleza Pode vir, tiozão Eu vou te dar só um headshot Vem Ai, já errei o headshot já, hein? Ó Boa Headshot de segunda também é headshot, né? Tá valendo ainda, né, pessoal? Vamos lá, vai dar um desconto Belezinha O cara já Instramontou o loo todo ali E agora a gente vai subir Como, como, como? É a mesma estratégia de sempre, né, pessoal? Vamos subir aqui de costas pra não nascer Nenhum inimigo nessa parte E a gente poder Ahn Ter mais tempo, né? Mais na frente Sem inimigos querendo o nosso matar E sem a Ashley ficando parada na frente deles Agachada E tomando dano Tomando dano Tomando dano Tomando dano A toa E ainda vou ganhando uma grana legal aqui, ó Beleza, vamos virar aqui agora Porque não dá tempo deles chegarem na gente não, tá? Mas que um baú seja bem distante do outro aqui Dá de boa Ou não Ou não Talvez não Talvez não Eles já estão chegando Meu Deus, meu Deus Cavete blue Ai, 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 ai Taquem nada em mim, pessoal Por favor Eu sou gente fina Eu juro Ok, vai, vai Boa Lembrando que é sinistro Deixa o like no começo do vídeo Então já garanto seu like aí pra não esquecer, tá? Mais uma vez com vários inimiguinhos atrás da gente, né? Trazendo suas Suas belas Tochas Ah, agora é a parte lá que mente e fala que a Ashley tem força pra rodar esse negócio Uma mentira, meu Uma mentira Encontrei Só tinha um caminho, seu lesado Tudo bem Aí, ó Como se a Ashley tivesse força pra levantar esse negócio, né, meu? Não tem, velho Tudo bem A gente consegue fugir Todo mundo fica feliz E aí a gente chega agora no castelo, tá? Nossa, minha mira até que tá boa, hein? Caraca, meu Tô orgulhoso de mim mesmo Tudo bem Então vamos deixar a Ashley paradinha aqui Porque agora a gente vai fazer um... Grandes tunagens Grandes time-ups É, a mesma coisa mesmo E pegar vários itens também, tá? Então vamos lá E vender várias coisas Mano, a gente tá cheio de coisa pra vender Cheio de coisa pra comprar Meu Deus do céu Só tá faltando liberar, né, velho? Tá, então agora aqui eu tenho que tomar muito cuidado Tem uma cobra em um desses Que eu não lembro qual é Então Acho que é esse aqui, né? Matei Boa! Dropa um ovo de ouro, vai Ovo de ouro Tudo bem O ovo marrom já serve, tá? Tem alguma coisa aqui pra gente... Ah, tá Eu vou vender algumas coisinhas ali Daqui a pouquinho eu vou vir pegar esse ovo Só que a gente tem que ser rápido Porque vocês viram ali que o item Não tá com aquele... Aquela voltinha dele ali Branca Ele tá com ela verde Ou seja, ele vai sumir se a gente não for lá correndo Eu sempre escuto ele falar exatamente isso Mas tudo bem Eu tenho quase certeza que eu escuto errado Bom, vamos vender aqui então essas 10 munições E já libera espaço para os nossos ovos Para o nosso ovo Vamos lá pegar o ovo marrom Opa! Pegamos então o ovo marrom E agora é só comprar, comprar Consumismo, consumismo Ah, eu adoro gastar dinheiro Não Tá Tem mais alguma coisa pra vender aí, véi? Não, véi A gente vai ter que combinar mesmo as ervas Olha só que coisa linda, né, meu? Vamos combinar Ah, não Eu ia... Tem a piglete na maleta Não tem nada não A gente ia ter que combinar de qualquer jeito Porque agora a nossa maleta vai ficar mais cheia do que tava antes Vamos gastar primeiramente com isso aqui O que mais que temos para gastar aqui? Olha só as coisas que liberamos Black tail, broken butterfly, inútil, inútil Riot Gun Que lindo, cara Como eu amo essa Shotgun, meu Vem pra mim, mocinha Não temos espaço Ok, não vem não Não vem agora não Porque eu não tô podendo, entendeu? Cara, já pensou a gente faz uma série só de mine trower? É, eu teria que zerar o jogo e rezerar, né Pra começar ele já com a mine trower Mas tudo bem Da Tiny Up Vamos ver aqui o que temos para nós Firepower, com certeza Daqui vai ser a Shotgun que eu vou tornar até o exclusivo dela Espero muito mesmo que o exclusivo dela lance Antes da parte do Salazar Que eu vou usar só ela, tá? Porque essa Shotgun aqui é o bicho, meu Então Eu ainda tenho quantas balas de Shotgun? Bora ver Eu tenho só duas, então já posso dar um Tiny aqui já Na capacidade, tá? Só que antes disso Bora vir aqui no É... Nos nossos tesouros E combinar as coisas Porque a gente tem muita coisa pra vender, meu Então vamos lá, ó Máscara aqui Máscara aqui Beleza Todas elas estão combinadas E agora a gente já pode vender elas pelo maior valor Vamos lá aqui Nossa, meu Olha o soltão de coisa que a gente tem pra vender, véi 20 mil 20 mil 10 mil 2.500 Vamos ver de blue, né? 10 mil Caraca, meu Tô me sentindo muito rico agora 270 mil Na mão A gente pode dar upgrade aqui na capacidade No reload speed Agora não Não precisamos agora, tá? Porque a gente vai gastar aqui comprando a nossa Riot Gun Bom, da onde é que eu vou liberar espaço agora? Vamos arrumar nossa maleta Prontinho, maleta arrumada Agora sim tá parecendo maleta de gente, né, meu Tava uma zona o bagulho Mas tudo bem A gente vai vir aqui agora pegar a nossa Riot Gun Afinal, quanto mais Shotguns, mais munição, né? Tudo vale a pena E ela é praticamente uma copiedade em cima Só que mais robusta E que dá um pouquinho de dano a mais no final, tá ligado? Pelo que eu sei Essa aqui pra mim é a Shotgun menos usada Eu acho que quase ninguém joga com essa Shotgun aqui de baixo Porque todo mundo começa com a primeira E depois muda só quando tá lá com a Strike, né? Porque a Strike vale muito mais a pena que essa aqui Eu nunca gostei muito dessa Shotgun Mas... Por isso que eu já fiz uma série já aqui no canal Onde eu não... Não comprava armas que eu achava comum usarem, né? Então daí eu comprei a Riot Gun e fui com ela até o final do jogo Beleza, então Um upgrade nela aqui só no Firepower mesmo Nada demais E eu acho que estamos totalmente prontinhos Certo? Vamos dar uma olhada aqui Ai, chega que tá bonita a maleta Mano, que orgulho que dá olhar isso, tá ligado? Vamos dar um save aqui Só pra ficar bonitinho Salvar todas as mudanças que a gente fez aí, né? Pra ficar certinho a coisa E agora vamos chamar a nossa querida Ashley Que agora a gente vai colocar o bicho pra pegar Pois é Ah, eu acho que não vai dar pra fazer a estratégia que eu sou acostumado a fazer, meu Uh, de Shotgun não dá pra matar o cara lá de longe Nossa, agora caiu a ficha Nossa, eu tô muito ferrado nessa parte, sério Eu tive uma estratégia pra essa parte aqui Na qual eu teria que matar Olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês Pra quem não é acostumado ainda com essas minhas estratégias loucas aí Tem um cara que aparece lá em cima, ó Eu acho que vai aparecer a cabecinha dele lá em cima Cadê? Tizão, aparece aí, Tizão Eu não tenho o dia todo A tela tá dividindo bastante Olha lá a cabecinha dele lá, tá vendo? Cara, eu acho que se eu der um tiro daqui Pega lá Se eu acertar a cabeça dele, pega É difícil acertar a cabeça dele, mano Mas eu acho que se o tiro for bem pegado Olha lá, olha lá Não Eu dei um tiro aqui No cara aqui de cima, meu Tá, pera Só mira ficar na cabecinha dele Só que pega, eu acho Alião, você podia se mexer um pouquinho menos, né, velho Peguei! Nossa, mano Eu aceitei um tiro daqui de shot Eu tinha gastado dois a mais Então no total eu gastei quatro balas nessa brincadeira Mas aí dá pra fazer uma estratégia bem legal aqui agora, tá? Ela é difícil? É, essa estratégia aqui não é pra qualquer um não, tá? Porque, mano Requer dedo Deixa eu até me preparar aqui Que o bagulho vai ficar louco agora Deve ter muita gente comentando Tipo, joga mais, fala menos Mas fazer o que, né, meu? A vida Preciso me preparar antes nessa parte aqui Cai logo bomba É nóis Vamos lá então, tá? Agora é só correr Só correr Eu tenho que... Nossa, velho Se não der certo eu vou dar retry, tá? Beleza Vai, 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 vai Acho que nenhuma bomba mais vai cair em mim, hein? Passei, passei, passei Vem! A gente vai ter que operar isso aqui muito rápido Senão Ashley morre, tá? Essa é a estratégia Vai rápido Não, 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 não O cara tá chegando O cara tá chegando Ah, é boa, boa, boa Consegui bugar Consegui bugar de novo Vai Uou Eu sou O mito Eu sou O mito Nossa, cara, sério Nossa, cara Que coisa linda, meu Ashley, vem pra mim, Ashley Porque, pelo amor de Deus, cara Vocês viram isso aí, pessoal? Cara, tem um bug nessa parte Vocês viram, né? Enquanto eu tô subindo O negócio Quando o bicho vai atacar Tem como você soltar rapidamente E voltar O ataque dele buga nesse meio tempo Mas tem que ser muito instantâneo Me senti jogando Godfogo Agora aqui Uuuuh Deu tudo certo a estratégia, cara Ah, essa estratégia sempre funciona, meu Até de shot, velho Eu consegui acertar lá longe, velho Aquele cara que eu acertei o tiro Ele morre, tipo, com o menor faripal possível, tá? Ele é feito pra morrer Com, tipo, um dano E a shot, quando você mira certinho Sempre pega o tiro, tá? Tipo, na parte do salazar Eu sei que eu vou acertar o tiro no salazar Se eu mirar certo Mas Vai dar muito pouco dano Muito pouco dano A não ser que eu esteja com a minha shot E um boladona É claro, né? Essa shot aqui, o exclusivo dela Faz com que ela dê o mesmo dano Em qualquer distância E Isso é muito roubado Se não me engano é isso, tá? Faz tempo que eu li isso Então Eu não tenho mais certeza Mas tá valendo Vamos catar os itens, então Dessa parte aqui Nossa, cara Meu coração tá batendo uns 367 vezes por hora agora Porque a estratégia que eu achava Que eu não ia conseguir mais Fazer ela certinha Ou tomar algum dano e tal Já tava contando já em tomar alguns danos Mas cara Foi de primeira Bonitore Caraca, véi Nossa, mano Eu tô me sentindo muito bem Mas tudo bem, então Vamos lá Pegar aqui as cositas Pegar essas cositas aqui também E agora a gente já pode Ir em Porém Deu Deu Vamos lá, então O que mais que a gente tem que fazer? Eu deixei uma munição de rifle lá atrás Nada demais Eu não tenho rifle Não tem porque eu ter essa munição E de resto eu acho que eu peguei tudo, né? Espero que sim Se eu tiver esquecido alguma coisa No problem também Bom, então vamos lá Vamos falar com esse tiozão aqui do miojo Que se não me engano ele libera já um upgrade Pra Riot Gun Eu espero que seja isso E é, exatamente Firepower Firepower dela upa muito rápido, tá? Pra nossa Shotgun aqui, ó Então lá, ela já tá 6.0 E a outra já tá 6.0 Então Ela é bem fortinha, tá? Ela pega dano bem rápido até Mas ainda assim eu não acho que compensa muito Gastar uma grana nela assim Por causa de algum pouquinho de dano só Mas tá valendo Riot Gun fazendo o seu papel, né? Vou pegar isso aqui então Agora a gente vai ter que fazer uma estratégia bem legal nessa parte aqui Mesma estratégia que eu sempre faço em todas as séries, né? Então vão ter partes que eu vou ter que fazer isso Querem não, não Mas tá valendo Vamos subir aqui então Só até aqui Tela, para de ficar dividindo Que raiva que isso me dá Mas é a vida, né? Não tem muito o que fazer Ok, derrubei os dois ao mesmo tempo Não era muito essa minha intenção não Mas tá valendo Facadeia em todo mundo Ok, calma Agora eu tô do lado de baixo aqui Não é nada bom isso Ok, eles ficam bem bugadões aqui, pelo visto Ventilzão, ventilzão Tomou na cara Pum É muito legal você chutar o cara quando você tá em um degrau acima Ele meio que buga Bom, tá? A chance desses caras aqui nascerem plagas é grande Ainda bem que nenhum deles nasceu Cara, que droga Até ela tá dividindo no mês aqui Me dá uma raiva tremendo Eu acho que eu já sei o bug Mas não tem muito como arrumar agora, tá? Me desculpem Bom, eu tenho uma shotgun Tem alguns itens bem legaizinhos ali em cima Ah, o que eu faço agora? Tá bom, vamos fazer o principal A gente corre pra cá rapidão Pega essa espada aqui Já troca pela outra Não, eu peguei ela de volta Ok Coloca essa aqui Já desce direto Yes, beleza Enquanto a gente tá aqui embaixo Não nasce inimigo, tá? Eles nunca nascem se você não estiver olhando pro local Prontinho Abrindo-nos a porta já Agora é só a gente tomar cuidado aqui Pra conseguir pegar os itens, tá? Mas é meio complicadinho Eu não queria gastar tiro de shotgun aqui não Fala bem real Mas vai que né Ah, não abre Hum, eu esqueço Que esse aqui não é o Resident Evil 5 Ah, que droga, cara Que dor no coração que dá Gastar tiro A toa Mas tá valendo, vai Vamos lá Ai, vai nascer os caras, eu acho Não nasceu ainda, olha só Nasceu, beleza Eles nascendo, meu Vou só pegar essa erva aqui só e vou embora Porque essa erva aqui, ela vale a pena, entendeu? Essa erva aqui, ela é muito boa Essa erva vermelha Ok, amigão, muito obrigado Com licença Valeu Deu tudo certo, muito bom E agora a gente pode ir embora Vai aparecer o Luiz Serra agora Falando, ô amigão, eu esqueci o bagulhete ali Tá, então, desculpa aí Então a gente ignora isso e vai embora daqui Vamos lá então Chamar o pessoal pra cá E aí pessoal, beleza? Eita, nós Tá todo mundo puto Vem todo mundo pra cá, vem Isso, me ataquem várias vezes, vai Pou Eu falei, o Pou bem atrasado mesmo, tá? Foi lag não, relaxa Tem uns caras vivos ainda Mano, eu explodi vocês aí Porque vocês estão vivos, meu Tudo bem, né? Tem uns caras aqui feitos de aço Então a gente entende, né? Não Ah, isso aí foi muita mentira Essa minha facada não pegou, velho Que caô, mano Tudo bem, vai Vou usar isso aqui logo Pra começar a realar uma vida Mãe Ok Tá bom, então eu quero muito gastar um tiro de shot Nessa parte aqui Tá certo, tem só aqueles caras ali Ótimo Boa, derrubei dois Legal, legal, legal Não nasce plaga Ah, é só falar, meu Tá bom Tem um bug nessa parte do jogo Que você pode ficar entre a porta Ah, tá, 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 tá Ah Eu sou de shot E eu não tenho muita moral De ficar matando os caras assim não Tá ligado? Porque eu não posso dar um tirinho, velho Porque a shot A munição de shot Ela é muito Mais rara, tá ligado? É difícil matar os caras assim Ah, tem um carinha ali De negócio Que tá me irritando Tá bom, tiozão Vem pra cá Explora de cabeça vai Yes Boa Beleza Pelo menos a gente evitou uma boa plaga ali, né Uma boa não Porque nunca é boa uma plaga Mas tudo bem Munição de shot Vai muito à toa assim, tá ligado? Muito Eu tinha esquecido Tanto que a gente precisa de tiro No castelo pra frente Tá, esse carinha aí Eu vou ter que matar ele lá de perto Ah, achei que ele fosse pra acertar Filho da mãe Toma Se ele não morreu Ele caiu aqui perto da gente Chega, pessoal Tudo certo com vocês? Então, cadê o outro? Quero saber cadê seu amigo, entendeu? Cadê seu amigo? Chame lá Chame lá pra... Ah, ok Calma Já que o amigo dele não veio Não vale a pena eu gastar um tiro de shot Fica aqui, tá? Boa Beleza Ok Se eu conseguisse dar três facadas seguidas ali Pronto, resolvido Mas como eu não consegui Chutando os dois Pô Falou, amigões Vamos lá Tá os dois morrendo aí rapidinho Porque eu não tenho tanto tempo assim, entendeu? Vamos lá, amigo Morre Explode a cabeça É muito boa a sensação De ver o cara explodindo a cabeça, véi Tudo bem Matamos todos eles Tudo só o controle Na verdade, não tanto só o controle Sim, porque eu tomei um dano Mas tá valendo Ai, cara Eu acho que quando eu for fazer a primeira série No modo impossível e tal Eu vou fazer com armas que... Tipo, de jogo zerado, tá ligado? Pra que eu me acostume primeiro Porque eu tô ligado que o bagulhete é bem impossível mesmo Ok? Todo mundo entrou e estourou Beleza, é bem fácil essa parte Você espera todo mundo entrar e depois atira É bem simples, fácil e rápido assim mesmo Combina aqui Peguei esse aqui também Tá, beleza Depois você já acostuma com essa parte aqui Fica bem fácil Mas... No início é meio complicado Eu não gostava dessa parte aqui não Sempre tive um certo receio de fazer essa parte aqui do jogo Mas tá valendo Olá, Ashley! Estamos de volta aqui E agora... Nossa, nossa munição de shotgun Finalmente tá aparecendo mais ali, né? Eu acho que o próximo inimigo que a gente for matar Eu vou usar a outra shotgun Pra gente... Aproveitar mais, né? Usamos a chave então E agora podemos prosseguir Se eu estivesse jogando no modo fácil Você não precisaria pegar essa chave Hum... É interessante isso, né? Vamos entrar aqui então Que nós vamos conhecer o inimigo mais difícil Pra esse desafio Tá aí ele Pois é Todo esse castelo é meu Brincadeira Não sei o que ele fala não Não sou muito bom no inglês, entendeu? Mas tá valendo Tá, vamos embora daqui então Vocês já estão cansados de ver essa cutscene, né? Por isso que eu tô sempre pulando Eu só mostro um pouquinho Só pra galera se... Que não joga tempos e tal Se identificar em que parte eu tô E depois a gente dá uma puladinha Afinal se você quiser saber a história do jogo Eu tenho várias outras séries de Resident Evil 4 E você pode assistir aí à vontade Qualquer uma delas, beleza? A primeira eu até traduzo A segunda também Eu até legendo cada... Cada cutscene pra você ver Então você entende direito a história Bom pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de deixar aquele like maroto Que ajuda demais mesmo na divulgação Ajuda até mesmo na divulgação do canal em geral Se você der like só nesse vídeo aqui E claro, se você ainda não é um sinistro Se inscreva no canal, beleza? É só apertar nesse botãozinho vermelho aí É de graça É nóis E também tem o link na descrição Qualquer coisa Mas então é isso aí Jogo no profissional E no próximo vídeo a gente se encontra Valeu, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu fui!